Empresas do setor de turismo e também turistas terão redução na alíquota do Imposto de Renda retido na fonte, o IRRF, cobrado sobre as remessas para o exterior e também os gastos no exterior. Benefício foi instituído por medida provisória publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A MP 1138 reduz por cinco anos a alíquota do IRRF incidentes sobre valores pagos ou remetidos para o exterior e também os valores destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior feitos por pessoas físicas que residem no país em viagens de turismo até o limite de R$ 20 mil ao mês. A redução será aplicada da seguinte forma, em 2023 e 2024 a alíquota será de 6%, em 2025 passará a 7%, em 2026 a 8% e chegará a 9% em 2007. Atualmente, a alíquota do IRRF para esses gastos está em 25%. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a medida colabora para a melhoria da competitividade das agências de turismo constituídas e com sede no Brasil, permitindo que concorram com mais justiça com as agências online constituídas no exterior e que atuam no mercado brasileiro. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. Legenda Adriana Zanotto